Como sempre, tamo junto galera, canal clandestino Channel, diretamente da terra da rainha, diesel nas veias, como sempre novela pra macho, como sempre tamo indo de novo, como sempre vamo que vamo. Puxando aquela filhinha básica, 7h40 da manhã, temperatura externa, 5 graus, vocês tão a bordo aí, dó. Vai, Frajola. Frajola virou a cabeça pra lá, hein. Esse negócio é meio... Puxando aquela filhinha básica aqui, acho que deu um... Um acidente, mais um acidente, né. Infelizmente, mais um acidente aí. Que eu tava aqui raciocinando aqui, né, pensando aqui, né. Uma estrada dessas aqui, da Inglaterra, igual vocês tão vendo aí, né. Se os caras conseguem fazer acidente, bater carro em um retão desse. Eu não ouso imaginar o que que essa... Se pegasse esses pessoal todos, esses motoristas ingleses aqui, jogassem aí dentro do Brasil, o que que aconteceria, né. Acho que eles se matariam todos, né. Porque não é possível, não há... Nessas condições, né. O asfalto bom, né. A marcação, né. As faixas aí são boas, né. Bem marcadas. É... Sinalização boa. E os caras ainda conseguem fazer, dar umas batidas fodidas aí, num retão... No retão ainda, né. Falar assim, não, tava uma curva fechada, chovendo demais e... E... E aconteceu, né. Não, cara. O trem é na reta, no retão, no seco e... E os caras batem. E não é do lado de cá, é do lado de lá, ó. O acidente é do lado de lá, lá e lá, ó. E aí, ó. Ó, uma van, aparece lá. Uma vanzinha, bateu... A gente até bateu na traseira do carro, né. Ó lá. E é do lado de lá. E o trânsito tá ruim do lado de cá. Bateu na traseira do carro, lá, a vanzinha, ó. Nada demais. Agora estão limpando ali o asfalto, né. Fecharam a rodovia toda, como... Procedimento de segurança, né. Ó o policial no meio, lá, ó. E agora quem tá pra trás, hein, tá fodido, né. E a minha fila continua aqui. Ou deve ter tido outro aqui do meu lado também, né. Olha só que inferno que vira. E o foda é que... Como eu já falei várias vezes aí nos vídeos, né. Segurou um minuto aí o trânsito aí. Isso aqui acabou, né. Viram uma coisa improponível. Aí tem gente que tá até dormindo dentro do carro, lá. Aí esse meu lado aqui, eles tão fechados, tão fechando uma faixa, né. A faixa da... Da esquerda ali, ela vai tá fechada ali mais na frente. Mas voltando no assunto do... Das condições aí, eu vejo uma coisa... Sei lá, cara. Não tem cabimento, né. Não tem cabimento. Repito, se botar esse povo pra dirigir nessas estradas... Aquelas que eu conheci, né, na minha época do Brasil, lá, eles se matam. Sobrou um inglês vivo aí dentro. Morre tudo. Você encontra carro até em cima de árvore, né. E pra mim, assim, em questão de rodovia... Acho que a deles aqui é até melhor que a lá da Itália, né. Acho, não, tenho certeza, né. As condições aqui das rodovias deles aqui... Não em questão de asfalto, né. Porque o asfalto, ele é... Ele é bom pra todo lado na Europa, né. A parte tem algumas... Que se chama lá na Itália de superstrada, né. Que é... Que não seria rodovia. Que tem algumas que tem... Bastante trepidação, né. Ou, vamos falar... Remendo no asfalto, né. Que aí começa aquela... Aquela... Aquela batedeira doido. Que não chega a ser buraco mesmo. Mas as rodovias são assim, né. Mas aqui a maioria é três faixas, né. A entrada das rodovias, né. São... São faixas duplas com uma... Uma já entra aqui, a outra entra lá na frente lá, né. Já pra dar o... Né, o espaço. Tinha lugar lá na Itália, lá. Tem lugar lá na Itália, lá. Aqui, tipo assim, a... A faixa de aceleração, né. Você pegar a velocidade ali. É muito pequena. Tinha lugar lá que... Você já entrava... Embicava o caminho. Já caia na rodovia, né. E ali era perigoso, né. Porque... Tipo, quem tava passando ali a 130, 140 por hora. E ver um caminho entrando devagarzinho ali a 20, 30 mil por hora. Era bem perigoso, né. Aqui já não tem esse tipo de situação, né. Tipo, já é tudo bem organizado, bem calculado, né. Mas eu vejo bastante acidente aqui. Talvez eu vejo mais aqui do que lá pra baixo, lá, né. Que eu via lá na Itália, né. E é uns acidentes que eu vou falar pra vocês, né. Ou o povo anda muito colado. Que aí, como tem muito trânsito. É que ele sai e para doido, né. Sai e para, sai e para, né. Tipo assim, o cara sai colado na outra. A fila para de novo. E ele tá desatento ali, já... Já chega juntando a traseira, né. Mas tem uns aí que bate no guarde-rei sem nada. Tipo assim, tá no retão, não tinha ninguém. Aí você vê o cara rodando a pista e batendo no guarde-rei. Coisas que não dá pra entender. É a obra aqui da M1Q-04 faixa agora, né. Tiraram o acostamento aqui. E abriram quatro faixas, né. Ficou bom. Agora sim ficou jeitoso aqui o negócio. Ficou bom, absurdo, galera. E eu vou sair aqui, ó. Porque lá na frente, eu deveria sair na próxima. À esquerda, que seria a rodovia M6. Só que eu não vou por lá, porque lá tem outro acidentezinho e tá tudo vermelho, né. Tudo parado. Então, a gente vai pegar um shortcut. 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 Oh, shortcut. Ou seja, um atalho. Pra ficar mais engreizado, né. Pra ficar mais playboy. Um shortcut. A cinco rugby. Milton Keynes. Por aqui é de boa. Agora que a gente já pode falar que a gente conhece mais ou menos. A gente pode fazer aí os atalhos, né. Já estamos ficando bom aí nas estradas. Conhecendo aí os... As várias soluções, né. Lá fora hoje tá ventando pra caramba. Tá um dia bonito. Sem nuvem, né. Sem nada, né. Bem limpinho o céu. Só que tá bastante frio. E ventando muito, né. Esse galpão aqui é novo. Não tinha isso aí, não, ó. Esses galpão aí eu não lembro deles, não. Zerado aí, ó. E aí, ó. Essa estradinha aqui é massa Eu ia fazer ela todo dia Ou quase todos os dias Vamos passar por aqui E passava sempre com o da feira Olha, nos últimos tempos Era com o da feira Essa de cima é a rodovia onde eu deveria estar passando A M6 Vamos embora por aqui A M6 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 O Navegador não conhece os macetes hahaha Ai, já estamos chegando Cadê o papel aqui da nota? Já cai na área industrial Aqui já, né? Walter Tipper Vamos ver aí Ah lá, já tá lá, já vi ali já Tippers Uh, daqui eu já vi Olha aí lá, o vermelho ali Bom, quando é assim é bom, é massa Chega, papum, rapidão Chegou, abriu, descarregou, vambora Melhor, nem achei ainda, né? Mas já tô falando assim Tudo branco aí, as calçadas aí Como é que tá? Vem uma geada boa aí Essa noite, hein? Pá Vamos ver se a gente achou O ingresso deles aí já logo de cara Goods Inward Tipper Será que é aqui? Tipper Vamos entrar aqui pra ver Não sei se é aqui Tá escrito Tippers Aqui tá escrito Walter Vamos lá perguntar, né? Ovo aqui é rígido pra caramba, hein? Dá uma rézinha aqui pra gente sair Tá descarregado já? Devolveram um pacote pra trás Porque tinha uns Uns arranhadinhos assim na madeira Aí ele falou É, é uma madeira com arranhadinho Eu não gosto, né? Eu gosto do pau lisinho E ué, cara? É, o que que eu posso fazer? Se você quer um pau lisinho Você tem que ligar lá na empresa Que mandou essa ripa aí Não, não Se não tá lisinho o pau aqui Eles não querem não O cara gosta do pau, ó No string Mandou um de volta Tava com uns Aqueles Tipo uns batidinhos Na esquina Assim Das empilhadeiras, né? Aí o rapaz Não quis não Mandou O pau Pra trás De volta Aqui é longe Duas horas E passa aqui De viagem E eu vou voltar Pela mesma estrada Que eu fiz ali Pausa feita, né? Obviamente Tava tentado fazer uma gambiarra aqui Mas não deu não Aí, ó Bossa Pra ver se eu colocar a cama Em algum outro canto Pra fazer algum Negócio Um bem bolado Bem legal pra vocês aí Mas tá difícil aqui, viu? Não tem jeito de enganchar Aqui em canto Nesse caminhão No scanner Eu colocava bem ali Assim, ó E eu mexi A cama pra lá Pra cada aqui, ó Esse aqui não tem jeito Tô pesquisando aqui Mas tá Tá foda, viu? Tá complicado Tá complicado Tá complicado Tá complicado Chega lá Chega lá Duas horas Duas e quinze da tarde Aí a gente faz uma carguinha Lá de ferro E vamos pra casa Acabou o dia Como sempre Curtiu Like Fodástico Que novela pra macho Que tem é nóis Beijo na puta, galera Até a próxima E fumo Tchau